Um jovem de 20 anos foi preso hoje à tarde em Franca. Após invadir uma casa e furtar vários produtos, esse crime aconteceu no bairro Franville, zona sul da cidade. Câmeras de segurança flagraram tudo. E você acompanha agora na reportagem. Quase duas horas da tarde. Repare que o criminoso caminha pela calçada. Ele vai até uma casa de esquina e pula o muro. Na sequência, ele estourou o portão pelo lado de dentro e furtou vários objetos da residência. Ele saiu do imóvel levando uma televisão, roupas e até bebidas. Ele saiu, inclusive, vestindo um agasalho dos moradores da casa. O imóvel estava vazio. Esse furto aconteceu no bairro Franville, zona sul de Franca. E esse jovem de 20 anos acabou preso pela polícia militar. Estou aqui com o Cabo Amarildo, que tem mais informações. Como é que vocês chegaram até esse homem? Através de denúncia de populares que viram o indivíduo com objetos na mão, desconfiaram que poderia ser um produto de furto, acionou o 9-0 e, em patrulhamento, juntamente com outra viatura, obtivemos o êxito em abordar o indivíduo bem distante do local do furto. O que ele disse para vocês quando foi abordado? A princípio, ele disse que estava separando da esposa e os produtos ali seriam dele mesmo, que estaria levando embora. Depois, vocês conseguiram confirmar o furto, principalmente com as câmeras, né? Exatamente. A gente foi conversando com alguns populares que nos indicaram o local onde foi ocorrido o furto. A vítima não estava em casa? A vítima não estava em casa, o esposo estava viajando. E, através de um contato, fizemos um contato com a vítima que compareceu no local, reconhecendo todos os produtos. Agora, é importante também essa ajuda da população em fornecer as imagens, em acionar vocês? Muito importante. Não é de costume pessoas andar no meio da rua com objetos cobertos com toalhas ou cobertas e outras coisas mais. Esse jovem já tem passagens pela polícia? Ele tem passagem até pela cidade de Minas, Minas e outras ocorrências aqui nessa cidade por furto. O que vai acontecer com ele agora? Está sendo apresentado aqui para o delegado, está apreciando a ocorrência e vamos aguardar o prosseguimento. Obrigado pela entrevista, tá? Então, esse jovem de 20 anos que foi preso pela polícia militar com objetos furtados e câmeras de segurança registraram essa ação dele no bairro Franville, Zona Sul de Franca. Com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves. E a facilidade que ele sobe no muro, a gente, às vezes, para subir numa escada para trocar a lâmpada, rapaz, é um sacrifício, né? Você fica preocupado ali, ô, dá, segura aí, tá, ó, balançou de cá, de lá. Rapidinho ele vai lá, é o Homem-Aranha, a criançada pira nesse ladrão aí, nessa agilidade, é só por aí, para por aí. Claro que isso aí não é um exemplo para ninguém, mas é impressionante, né? O moleque vê isso aí e fala, rapaz, eu quero fazer igual, ó, que beleza. Mas, é, isso aí não dá, né, para um menino fazer, porque não é de jeito nenhum um bom exemplo, ele está fazendo isso para furtar, mas foi preso, se deu mal. E aí, andando com esse monte de coisa enrolada, debaixo de um pano, né, é algo que também chama muita atenção. E câmeras de segurança, então, ajudaram a pegar esse ladrão aí, ó, o ladrão-aranha, rapidinho, ó. Vai lá, dá um impulso, sobe, já está na casa, e aí não tinha ninguém, e foi levando tudo que encontrava pela frente, mas foi preso. Menos um, tomara que fique preso, né?